13 de dezembro de 2016, Procuradoria Geral da República, termo de depoimento número 10, intitulado Lula Sítio Atibaia, colaborador Emílio Odebrecht, acompanhado de seus advogados, presentes, membros do Ministério Público. Indo direto ao tema, esse tema está contido no anexo apresentado pelo colaborador, o anexo de número 11, intitulado Lula Sítio Atibaia. Doutor Emílio, o que o senhor sabe desse tema contido nesse anexo 11? O que marcou muito esse assunto foi o seguinte, o Alexandrino, como eu disse, era a pessoa que no fundo me apoiava nessas questões de logística, institucional, vamos dizer assim, era um apoio mesmo. Você está falando de Alexandrino Alencar, também executivo do Grupo Odebrecht. Ele não era executivo, ele era mais da área de apoio, vamos dizer assim. Mas ele tinha um cargo formal? Ele era subordinado à estrutura de Benedito Júnior, desenvolvimento de negócios, alguma coisa. E eu pedi, porque como ele sempre teve uma relação por causa de lá do Rio Grande do Sul, muito com o PT, e eu tinha, porque ele era um companheiro que tinha entrado quando nós fizemos. E aí eu era executivo, um bom executivo, nós compramos uma fábrica aqui em São Paulo, da PPH, da PPL. Que é fábrica de quê? Que era de uns americanos, de uns americanos, da National Destiller, se eu não me engano. E nós compramos essa fábrica, petroquímica que eu estou falando. E ele participou, ele era dessa fábrica. Foi aí que ele ingressou na organização. Vejou. Vejou a outra fábrica. Vejou. E aí ele foi, o papel dele na Aldebrecht, o senhor comentou já em outro depoimento, era essa interface política, especialmente com o PT. Exatamente. E que eu conheci ele e vim participar, ver o pedigree dele, como eu digo, e vamos dizer, o perfil dele no exterior. Todo lugar que eu viajava, ou que eu viajava naquela época realmente muito, eu sempre encontrava ele. Quer dizer, era impressionante, ele vendendo polipropileno. Então, na Rússia, até na Rússia eu me encontrava com esse cara. E ele tinha aquelas habilidades dele de penetrar, as pessoas gostavam, etc. Então, quando eu percebi que, adicionalmente, ele também tinha essa, vamos dizer, ascendência, relação com o PT, eu disse, se eu estou convivendo com o Lula, nada melhor de eu ter ele. Então, pedi para que, apesar de ele estar ligado a Benedito Júnior, que ele ficasse fazendo também um papel de me apoiar. O senhor falou, até ele que marcava os encontros do Lula. Contro, tudo. Por exemplo, o negócio, Lula entendia ele dessa, por exemplo, Lula não conversava com ele, estratégia, não conversava com ele, outras coisas. Mas, determinadas coisas, a mulher do Lula, a dona Letícia, falou com ele sobre esse negócio da ajuda lá, que tinha dado um problema, lá no programa, que ela queria fazer uma surpresa para o Lula. Então, vamos lá, direto ao ponto agora. Exatamente. Então, o Alexandrinho Alencar foi ao senhor e contou essa história que o senhor está contando agora. Vamos lá. Exatamente. Simplesmente me disse o seguinte, olha, no aniversário que teve lá em Brasília do Lula, eu me conto que eu pedi a ele que ele fosse, porque eu não ia a essas coisas. Eu pedi, mas eu pedia, era outra coisa. Nesses tipos de coisas, eu pedi a ele, era uma forma de eu me preservar, vamos dizer, e ele me ajudar a estar presente lá, para não dizer que ele está se afastando com isso aqui. Então, ele ia, e a dona Letícia pediu a ele que ajudasse, que ela estava com um problema que não ia ser conseguir terminar as obras que lá estavam, que quem estava lá não estava dando, e ela não confiava mais, e queria dar essa surpresa quando o Lula terminasse. Isso era o final do mandato do Lula. Exatamente. E me pediu, o seguinte, Emília, a única coisa que ela pediu para que você e eu, porque ela sabe que eu ia falar com você, não comentasse, me pediu expressamente, que eu lhe avisasse, que eu não comentasse com o Lula, porque isso era uma surpresa. De fato, se eu não me engano isso, Alexandre me falou, outubro, mais ou menos outubro, meado de outubro em torno disso, mas no final do ano, o último dia, penúltimo dia, dia 30, se eu não me engano, foi o penúltimo dia. Dia de governo do Lula. Dia de governo, de mandato dele, do último mandato. Eu tive com ele. Lá em Brasília, sempre no Palácio Planalto. Tive com ele, e aí eu disse, olha chefe, o senhor vai ter uma surpresa, nós vamos garantir o prazo que nós tínhamos dado naquele programa lá do sítio. Ele não fez nenhum comentário, mas também não botou nenhuma surpresa, coisa que eu... Então a surpresa já não era mais surpresa. Já não era pra mim, eu entendi não ser mais surpresa. Pronto, ele já estava sabendo. Então ele sabia da história do sítio. Já estava sabendo. Pronto. Quando foi que ele soube, quando... Não sei. Por quem que ele soube, não sei. Por mim, não foi, porque eu só estava falando com ele naquele dia, o penúltimo dia dele terminar o mandato dele. E o Alexandrino, na época, me disse que eu autorizei o Alexandrino, disse assim, vamos fazer o seguinte, você vai verificar com o nosso diretor de socorro. Fale em meu nome, ele sempre falava essas coisas em meu nome. Fale, diga a rapaz, para identificar uma pessoa. Eu não quero envolver a Odebrecht, quero que seja alguém que ele destaque. Que esse alguém, contrate pessoas de fora, para ver o que é aquilo e me diga, inclusive, qual é o valor que vocês estão perdendo. Olha, eles estão estimando, já tomei essa iniciativa de buscar isso, eles estão estimando em torno de uns 400, 500. Mil reais. Mil reais. Eu disse, está perfeito, claro. E só uma coisa, desculpe interromper, essa pessoa que ficou encarregada, quem era? Que ficou encarregada de contratar a obra? Foi um engenheiro nosso, que esteve até fazendo depoimento, etc. Então, esse engenheiro, o Alexandrino... Frederico. Então, o Alexandrino que acionou o Frederico, e o Frederico contratou empresas... Contra ou empresas, ou pessoas, ou seja, terceiros, para poder executar. O senhor lembra no que consistia a obras em si? Esse valor de 400 mil era para fazer o quê? Para fazer, concluir o que os outros não estavam conseguindo concluir. Já tinha empresas lá fazendo a obra. Ah, já. Mas aquilo ali não foi obra nova, não. Foi para terminar coisas que tinham sido iniciadas por alguém. Eu não sei, não conheço. Agora, Alexandrino, eu tenho certeza... Que sabe esse... Não, sabe. E até eu tenho certeza que ele deve ter explicado tudo isso. Não sei. Você que conhece o relato dele. Mas vamos ficar aqui no que o senhor viveu. Então, o senhor só sabe que essa obra foi estimada em 400 mil reais. E que deu mais. Deu quanto? Deu cerca de 700 mil reais. Ou talvez até um pouco superior a 700. É que como foi feito por vários... Várias obras assumiram... Várias empresas? Não, várias obras nossas assumiram... Vamos dizer assim... Alcurso. Assumiu algumas pessoas. Tal obra assumiu. Outra. Foi porque ele procurou pegar pessoas que já estavam sendo desligadas de uma obra. E aí ele disse... Não desligue não. Eu vou botar lá para fazer um trabalho. Permanece na obra. Quando ele terminar o trabalho lá, eu dispenso. Mas aquela obra, então, assumiu. Então, aquilo que foi possível a gente... Vamos dizer assim... Juntar... Eu sei que as informações que eu tenho é que foram superiores a 700. E esse custo dessa obra ficou em cada obra onde esse terceiro já estava prestando serviço? Ou terceiros ou próprias pessoas... Na própria Odebrecht. Gente da Odebrecht. Gente da Odebrecht. Mas aí o custo ficou em cada setor? Cada setor. Em cada setor desse. E a dona Marisa, o Lula teve conhecimento do valor total? Por causa disso? O Lula, se teve, não foi por mim. E com certeza também pelo Alexandrino não. Porque Lula não conversava com o Alexandrino nessas coisas. E quando é que ficou pronta essa obra? Você lembra? Ficou pronto, se eu não me engano, foi no dia 10 ou 15 de janeiro. O prazo para entregar era esse? Era esse. Era antes. Era para entregar na primeira semana. Mas nós não tivemos jeito de conseguir antecipar. E antecipando, porque no ritmo que estava, as informações que eu tinha tido, que aquele negócio ia para março, abrindo. E esse sítio, o senhor tem mais alguma informação? O senhor sabe de quem que era esse sítio? Tudo que eu sei agora é de informação, de jornal. Mas na época, quando o Alexandrino pediu isso, ele falou que está precisando fazer uma obra no sítio de quem? O senhor entendeu que era do Lula? Se referia ao sítio de Lula. Se referia ao sítio de Lula. Se referia ao sítio de Lula. A história chegou para o senhor como se o sítio fosse do Lula. Se era de uso dele, se era de propriedade dele. Usufruto dele. Não, era de... Não tenho a mínima noção. Mas chegou para o senhor como uma obra no sítio do ex-presidente. Do ex-presidente, claro. E começou, a demanda veio da dona Marisa direto para o Alexandrino. Não teve mais ninguém envolvido nessa... Ninguém. Tá. O Alexandrino comentou quando ele mencionou a demanda da dona Marisa. Eu diria que do ponto de vista estratégico da organização, quatro pessoas. Alexandrino, o Emílio, o Fred... O Fred, na verdade, era o... Era o Emi. Era o Emi, exatamente. Que é o Emi que é... Que é colaborador Com certeza Olha o Emi Eu tenho certeza Se ele está como colaborador É por causa disso É por causa disso e o relato dele é super completo Então vamos Aí teve esse fato importante O senhor falou do último dia Que o senhor falou O presidente se manifestou assim como o senhor falou Depois disso, chegou a tratar de novo Esse assunto com ele ou com mais alguém? Não, nunca mais O senhor já esteve nesse sítio? Eu só tive Uma vez No apartamento dele Quando ele era ainda Sindicalista Já esse apartamento que ele mora hoje? Não, é o anterior Lá em São Bernardo Lá em São Bernardo Depois Nunca mais eu tive E foi Olha A melhor coisa que eu fiz Para ele e para mim Porque era A nossa relação Eu tenho Eu sou muito Muito transparente Eu gosto Eu gosto Gosto Confio nele Valorizo ele Posso afirmar Se quiser De ligar De ligue Pode ligar aí por favor Porque eu acho Vamos acabar o depoimento Depois o senhor faz os comentários Eleatórios aí Em relação a esse tema Então Do termo 11 Sítio de Atibaia Especificamente O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar aqui? Nada Pergunta aos colegas Só um questionamento Para complementar O início O Alexandrino Ele recebeu o pedido da dona Marisa O senhor sabe dizer O local Em que foi recebido esse pedido? Lá no aniversário Até onde eu sei Que ele me disse Eu tive no aniversário O senhor pediu para o Alexandre O Alexandre Lhe representando Lá em Brasília Se eu não me engano Foi até no Banco do Brasil Porque durante um período Estava na reforma Estava na reforma Funcionou no Centro Cultural Banco do Brasil Exatamente isso E aí Esse aniversário Foi lá E ela Falou com ele Lá Isso eu me lembro Que ele Exatamente O senhor até já mencionou Mas é que o valor É um valor considerável 700 mil é um milhão Você não tem noção Mais ou menos Onde é que era a obra Onde é que a obra era Não Não tem que ser mais Ok Os advogados Querem fazer uma pergunta Então vamos encerrar Se você me perguntar Eu lhe confesso Sei Vi no mapa Mas se você me dissesse Sabe lá Não sei Então vamos Encerrar o termo 11 Intitulado Lula Sítio da Tibaia O colaborador Emílio Odebrecht No dia 13 de dezembro De 2016 Tibaia Obrigado.